É isso aí meu povo, vamos embora, tô aqui na rua General Dutra no centro de Paulo Afonso, Bahia, estamos juntos, chegou a hora de você inscrever-se no meu canal, tá chegando agora no nosso canal, inscreva-se, põe aí o nosso trabalho, dê um apoio aí, tá bom, na humildade, quem puder inscrever, inscreva-se aí, ajude aí o meu trabalho, queimando muita gasolina pessoal, inscreva-se, a família tira no meu canal, tá certo, estamos juntos, você está no canal que mais cresce, canal Del Clércio Pedro, mandar um abraço para minha amiga Graça Lima, Graça Lima de Campina Grande, na Paraíba, abraço minha amiga Graça Lima, estamos juntos, juntos, é isso aí meu povo, inscreve-se aí no canal, faça com minha amiga, Lourdes Melo da Rua Alto Novo, inscrita no canal, o esposo Vanderlei, pessoas inscritas no meu canal, acompanhando o meu trabalho, trabalho, um abraço para vocês, seguidor do meu canal, estamos juntos, estamos juntos sim, vamos embora aqui no centro, já escureceu, né, já está de noite meu povo, um abraço para o meu amigo Alberto Braga, de Santamaro, Bahia, Santamaro, Bahia, um abraço meu amigo Alberto Braga, estamos juntos, Paulo Vicente dos Santos Júnior, um abraço meu amigo, ele comentou um vídeo aqui, eles, boa tarde meu amigo, como fico emocionado e com muita saudade da minha cidade natal, Morei 18 anos na Rua Marechal Castelo Branco, número 394, na Rua Alto Novo, estamos juntos, é isso aí, estamos juntos, na Rua Alto Novo, ano que vem, fazer 30 anos que eu fui embora, de Paulo Alfonso, Deus abençoe, é isso aí meu amigo, Paulo Vicente dos Santos, um abraço Júnior, está morando no Rio de Janeiro agora, é isso aí meu povo, Paulo Vitorino, Paulo Vitorino mora em São Paulo, Itaim Paulista, né, bairro Itaim Paulista, na Zona Leste, um abraço para você também, muita gente comigo no canal que mais cresce, canal, Deoclácio Pido, vamos simbora, tem mais gente aqui, o Luiz Carlos do Santo de Jesus, ele diz boa tarde, sou do Iboquim, Iboquim, Sergipe, planeja morar aí, parece ser uma boa cidade, de verdade, meu amigo Luiz Carlos, Sergipe, cidade de Iboquim, Sergipe, estamos juntos, vamos simbora, Chile Cristina, de Cubatão em São Paulo, boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, já vem, você também, tá bem, tô bem sim, minha amiga, Chile Cristina, minha irmã, rapaz, obrigado pelo comentário, também tem o Jaime Genuíno de São Paulo, boa tarde, a paz beleza, estou em São Paulo, vou, é isso aí, um abraço, estamos juntos, estamos juntos, Jaime Genuíno, meu amigo, estamos juntos, muita gente inscrita no canal, apoiando meu trabalho, né, minha amiga, Chile Cristina, de Cubatão, Michelle de Jesus, sua irmã, sua mãe Maria de Lourdes, estamos juntos, muita gente que acompanha o nosso trabalho, tá certo, e também comento nossos vídeos, fico feliz por vocês acompanharem o nosso trabalho, tá certo, estamos juntos, canal que mais cresce, canal Del Clássio, Pedro chegou a de vocês inscrever, tá chegando agora, não é inscrito ainda no meu canal, inscreva-se aí, apoie meu trabalho, faço com meu amigo Antônio Francisco, bom Jesus da Lapa, um abraço, abraço, meu amigo, estamos juntos, é isso aí, tem mais gente comentando nossos vídeos, estamos juntos, deixa eu ver aqui, muita gente de longe, muita gente de longe, de outra cidade, né, é isso aí, meu povo, comento nossos vídeos, fala a cidade que vocês moram, né, tá certo, abraço, chegou a hora, chegou a hora, melhor os vídeos, meu amigo Del Clássio Pedro, abraço a Lima, Maria das Graças, que mora no Rio de Janeiro, né, um abraço para vocês de longe, e de perto, Maria das Graças, mora em Recife, Pernambuco, trocando tudo aqui, um abraço, abraço para todos vocês de perto, vocês também, de longe, tá bom, tá no canal que mais cresce, canal Del Clássio Pedro, é, já estou aqui na ponta, vamos atravessar para o bairro Jardim Bahia, vamos passar pelo Jardim Bahia, gravando esse vídeo para vocês, tá bom, Léo Miller, meu amigo Léo Miller, um abraço, graças a Lima de Campinas Grande, é isso aí, muita gente que acompanha o nosso trabalho, Índio Mototáxi, meu amigo, Índio Mototáxi, sempre acompanha meus vídeos, né, abraço para a família inteira, Helena Maria, graças a Helena Maria, irmã de Lourdes Melo, que mora no Centenário, um abraço, Helena Maria, Lourdes Melo, esposo Vanderlei, mora na Rua Alto Novo, Jayana Dias, Caruaru, Pernambuco, é isso aí, Jefferson de Oliveira, mora em Camaçari, Bahia, Nilson Neves também, Camaçari, Bahia, é isso aí, meu povo de perto, de longe, é isso aí, Mauro Silva, um abraço para o Mauro Silva, de Brasília, a esposa socorro, José Rodrigues, de João Pessoa, na Paraíba, muita gente, Maria Josiane, um abraço, minha amiga, estamos juntos, Paulo Vicente dos Santos, Júnior, mora em Volta Redonda, Rio de Janeiro, não está certo? Elisete Alves dos Santos, um abraço, o esposo dela é o Jusanildo, né, Jusanildo, mora no Tapicírico da Serra, um abraço, São Paulo, Tapicírico da Serra, continuo o nosso trabalho, escreva a família inteira no canal, está certo? Quero mandar um abraço para Maria Socorro, que mora em Serra Talhada, ela é de onde? Ela é de Paulo Alfonso, que está morando em Serra Talhada, Maria Socorro, um abraço para a família inteira, escreva a família inteira no nosso canal, um abraço para o meu amigo Hernande Siqueira, olha aí o Hernande de volta, um abraço, Hernande, comenta os nossos vídeos, não esquece de comentar, tá bom, interage conosco, tá certo? Um abraço para a Rizélia Antônia dos Santos, o esposo dela é o Domingos Santos, Rocinha Macururé, né, Macururé Bahia, isso aí pessoal, escreva a família inteira, estamos chegando agora, inscreve no meu canal, tá bom? ajuda aí, escrevendo, se está certo, Alberto Luiz, da cidade de Sobradim, Bahia, um abraço para Alberto Luiz, Valdomiro Moreira de Tocantins, Palmas, né, um abraço, Maria das Graças Silva do Nascimento, é do Recife, Pernambuco, já falei, Jorge Bezerra de Campina, Gil do Bezerra, Contagem, Minas Gerais, é isso aí pessoal, eu gosto de vocês inscreverem-se no canal, escreva aí a família inteira, não esquece de escrever, assistir os nossos vídeos completos, tá bom? É isso aí, é isso aí, canal que mais cresce, canal Del Clássico, Pedro, Eliesio Moreira de São Paulo, um abraço para o Eliesio, Silvanildo Teixeira, meu amigo Silvanildo Teixeira, escreve no canal, tá certo? É isso aí pessoal, vamos embora, meu povo, é isso aí, vamos para o Monchotó, tá certo? Um abraço para o Alessandro, Cordeiro de Guarulhos, um abraço, um abraço também para o Gilmar, Alcântara de Salvador, na Bahia, Ramon de São Bernardo do Campo, muita gente, Elisa de Souza de Salvador, Wilson Rosalvo, mora também em Salvador, tô com saudade dos comentários do Wilson Rosalvo, Damião Belo, Damião Belo, meu amigo, um abraço para você, é isso aí meu povo, muita gente, é isso aí, José Sebastião, um abraço, Constantino da capital de São Paulo, Cláudio Gomes, meu amigo, tamo junto, muita gente conosco no canal, da família, canal Delclerce, o Pedro, Dilma e Dilma, Batista, um abraço, Elisa de Souza, continua o nosso trabalho pessoal, chegou a hora de escrever esse canal, escreva a família inteira, apoia aí o nosso trabalho, não esquece, Daniel Fábio, meu amigo, mora no Rio de Janeiro, um abraço para o Daniel Fábio, muita gente, de longe, de longe, Jorge e a Sandra, de Portugal, Albérico e o filho Lucas, Davi Lucas, né, a esposa mora em Recife, Pernambuco, de Maceió, tem o Gilson e a Neide, que mora em Maceió, Alagoas, muita gente de longe, acompanhando o meu trabalho, Pimentel Santos, um abraço, para o Pimentel Santos, Antônio LT, de Garanhuns, né, Antônio LT, Garanhuns, Pernambuco, Bruno Nunes, de Águas Bela, mora onde? Mato Grosso, um abraço, meu amigo, muita gente conosco, no canal da família, canal Del Cláss Pedro, escreve a família inteira, chegando no finalzinho desse vídeo, Silva Alves, minha amiga Silva Alves, de Salvador, Bahia, um abraço, pessoal que mora fora de Paulo Afonso, escreve a família inteira, pessoal, estamos chegando no finalzinho desse vídeo, né, se você está chegando agora, escreve a família inteira no nosso canal, deixa o teu like, deixa o joinha, tá certo, meu povo, tchau, até o próximo vídeo, um abraço, meu povo, tchau, tchau, estamos juntos, canal que mais cresce, canal Del Cláss Pedro, tchau, abraço, meu povo, tchau, tchau, estamos juntos, é isso aí, pessoal, de perto, também de longe, no canal da família, tchau.